Biu-lirulip, bubidibiribu, bubidibiribiribiribiribu V Pharaoh, gente! Tudo lindo com cês? Hum! Por aqui a gente tá bem ansioso pro Grammy 2020 Que vai ser o que? Próximo domingo! E esse ano acontece a edição de números 62 E pra gente entender um pouco mais sobre esse evento mega badalado Considerado o Oscar da música Que tal... 50 FATOS SOBRE Grammy Awards Ok, ok. Também é cultura, viu, bebê? Come on, come on. And the Grammy goes to... A primeira cerimônia do prêmio aconteceu faz um tempinho, sabe? Foi em maio de 1959. O nome da premiação e o troféuzinho são inspirados no antigo toca-discos criado no século XIX. O gramofone. Ah, e vocês sabiam que o prêmio é banhado a ouro? Você é tão precioso, gramofone. Os ganhador tudo dos prêmios são escolhidos pelos membros da Recording Academy, uma associação americana de músicos, produtores, compositores, engenheiros de som e técnicos envolvidos no universo musical. Ou seja, tudo especialista, né? Os caras manjam, né? Quem ganhou o maior número de Grammys da história da premiação é o já falecido maestro húngaro Jorg Solti, que recebeu 74 indicações e 31 prêmios. Ó, gente, se prepara que tem número pra caramba, viu? A gente saiu contando tudo, é doido nos números, né? Vamos lá. Em segundo lugar, vem o compositor e produtor Quincy Jones, com 28 gramofones. Foi ele quem produziu o icônico e premiado álbum Thriller do Michael Jackson. Também é do Quincy, o recorde de mais indicações entre os artistas masculinos. Foram 80 nomeações, gente. O cantor com mais vitórias até o momento é o Stevie Wonder, com 25, seguido pelos rappers Jay-Z, com 22 prêmios e 77 indicações. Oh, man, Jay-Z, hey, come on, 2277. All right. E Kanye West, com 21 prêmios e 69 indicações. All right. You're the man, huh? Já entre as mulheres mais premiadas, primeiro vem a cantora country Alison Krauss, que lidera o ranking com 27 gramofones. E sabe quem vem em seguida, hein, queridos? Arrisca um chutinho? É, isso mesmo, okers. A segunda cantora mais premiada é ela, a dona and proprietária do mundo, Queen Bee Beyoncé. All right. Ela levou 23 prêmios pra casa, ok? All right. E é dela também o recorde de cantora com mais indicações. Foram um total de 70. 70! É muito poder, minha gente. Essa daí leva tudo. E sabe tudo, né? Por isso que é a rainha, né? E ó, não para por aí não, gente. Em 2009, Bee se tornou artista feminina com mais prêmios ganhos na mesma edição. Foram seis categorias que ela venceu das dez que tava concorrendo. Quer dizer, né? Aproveitando, vamos eleger a apresentação mais icônica da Honey Bee e Queen Bee na premiação? Foi retórica. Vamos ver. Vale a pena relembrar a icônica performance na edição de 2017, que ela tava gravidíssima dos gêmeos e cantou Sandcastles e Love Drown, ambas do álbum Lemonade. Gente, e essa cadeira tombando? Eu só ficava pensando nos bebê lá dentro, gente. Que desespero. Ai, meu Deus. Ela sabe o que faz. E quem também tá nessa categoria aí de recordista de prêmios na mesma edição é Michael Jackson. Foram oito indicações e oito vitórias na mesma noite, com seu icônico álbum Thriller em 1994. Ao todo, Michael recebeu trinta e oito indicações e ganhou treze. Who's bad? He is. Alright. A cantora Rita Franklin é a vencedora de mais Grammys consecutivos em uma mesma categoria. Foram oito estatuetas de melhor artista feminina de R&B entre 68 e 1974. É dela também duas das mais importantes categorias da premiação. Contribuição em vida, que ela ganhou em 94, e Lenda da Música, de 1991. Em 2014, Lorde ganhou dois prêmios aos dezessete aninhos, nas categorias Canção do Ano e Melhor Performance Solo com It Will Never Be Royals, Royals, Mighty Bitty Booty Bee. Porém, a artista solo mais jovem a receber o prêmio foi Leigh-Anne Rimes, que tinha apenas 14 anos quando levou o seu primeiro Grammy em 1996. A cantora mais nova a ganhar o prêmio mais importante da noite, o álbum do ano, foi ela, gente. Taylor Swift. Isso aconteceu em 2010, com o álbum Fearless. Aliás, Tatei já foi nomeada 35 vezes, levando 10 gramofones dourados pra casa. Dourados reais, com ouro. Ok. E ainda falando de chófens, Aos dezessete aninhos, Billie Eilish é a artista mais jovem a ser indicada a categoria álbum do ano, com When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Além dessa categoria, Billie tá concorrendo em mais cinco. Ou seja, um recorde pra uma artista tão novinha. É pouca idade, mas é muito prêmio, entendeu? Inclusive, ela vai se apresentar na premiação desse ano, gente. A gente tá torcendo por você, sim. E tem uma galera aí que, surpreendentemente, nunca ganhou o prêmio. Por exemplo, Bob Marley, Nicki Minaj, Demi Lovato, Selena Gomez, Katy Perry e Sia. Cês acreditam que nenhum desses levou nem um Grammyzinho, gente? E falando nesse sem Grammy aí, cês tão ligado que tem um vídeo especial sobre isso aqui no canal, né? Eu vou deixar o link ali no card pra cês assistirem depois, viu? Mas... Já foi, né? Ou quem não foi, segura aí, espera terminar isso aqui, depois cê vai. E ainda na vibe de azarados do Grammy, eu apresento o recordista de indicações que nunca levou nenhumzinho gramophonezinho. Ele é o Kelvin Brothers. Conhece ele não? Conhece sim, gente. Ele é o Snoop... Snoop Dogg, ok. E por incrível que pareça, ele foi nomeado 16 vezes, mas não levou nenhum. Uma das artistas que levou os três principais prêmios da noite foi a talentosíssima Adele. São eles Canção do Ano, Gravação do Ano e Álbum do Ano. E, gente, rolou uma dobradinha. Aconteceu duas vezes com ela, em 2012 e 2017. Alright, Adele. You rock girl. Inclusive, somando tudo, a Adele levou 15 gramofones pra casa dos 18 em que foi indicada. Ela merece, ok? But I seek for... To the Grammy! A primeira banda a ter indicação pra álbum do ano foram os Beatles. Help! I need somebody. I have a Grammy. E mesmo com o fim oficial da banda, em 1970, eles ainda levaram quatro estatuetes. E a banda que levou mais prêmios pra casa foram os irlandeses do U2, com 22 Grammys. U2, 22. Ok. E o U2 também tem o álbum mais premiado da história do Grammy. Foram nove prêmios pra How to Dismantle an Atomic Bomb. Uno, dos, três, nueve! Não? Em toda a história do Grammy, apenas uma artista se recusou a receber o prêmio. A cantora Shened O'Connor. Uhum. Na época, ela ganhou na categoria Melhor Álbum de Música Alternativa. Mas resolveu fazer um boicote ao prêmio, alegando que o evento era puro comercialismo. É mesmo, Shened. Alright. Foi ela que publicou uma carta pra Miley Cyrus, depois que a cantora falou que tinha se inspirado no clipe de Nothing Compared to You, lançado em 1990, pra fazer Wrecking Ball. A Shened não curtiu nada essa inspiração do clipe aí. E tem um trecho da carta que diz que a Miley tem talento suficiente pra não se deixar prostituir pela indústria da música. Olha a torta de climão saindo quentinha. Quer um pedacinho? Pega aqui. Por favor. Fica à vontade. E falando em climão e bafo, já houve uma devolução de Grammy. Como assim, tio? A dupla Miley Vanille, que era um sucesso nos anos 80, teve que devolver a estatueta depois que descobriram que eles eram uma grande farsa. Eles nunca gravaram vozes pros álbuns deles. Como assim, tio? É assim. Eles só apareciam, entendeu, nos clipes, mas na real quem tava cantando eram outros dois. Miley Vanille, fake news. Alright. O artista mais velho a receber um gramofone foi o pianista de blues Pinatop Perkins, em 2011, aos 97 anos. Ray Charles foi o artista que recebeu mais prêmios póstumos. Foram oito Grammys. O cantor e pianista faleceu em 2004. Ele tinha um total de 17 prêmios das 37 indicações que recebeu. A primeira nomeação de uma mulher trans aconteceu no ano passado, quando a DJ Sophie foi indicada a melhor álbum dance eletrônico com Oil of Every Pearls and Insides. Conceitual, né, gente? Legal, né? Bob Dylan se consagrou na premiação como o artista com mais indicações em diferentes categorias. No totalzão, foram 13, incluindo folk, rock, country, tradicional e até gospel, ok? O Bob tem um total de 38 indicações e 10 prêmios. Falando em gospel, dá pra acreditar que os únicos Grammys do Rei do Rock foram nessa categoria? O Elvis Presley foi indicado 14 vezes e levou 3 só. Ou 3, né? 3 só não. 3, né? Em 2019, Christina Aguilera foi indicada a melhor performance de rap por sua música Like I Do, com participação do rapper Goldlink. Louco, né? Essa foi a primeira vez que ela recebeu uma nomeação fora do segmento pop. Ela acabou não levando esse, mas ela tem outro 5 na prateleira pra chamar dela mesma, né? Sabia que tem brazuca nessa lista aqui, gente? Em 1964, João Gilberto, pai da bossa nova, ganhou um Grammy na categoria Álbum do Ano. E em 2000, como o melhor álbum de World Music. O Gilberto Gil também levou 2 gramofones, em 98 e 2005. Já o nosso Caetano Veloso, ou Caepos Intimos, teve 4 nomeações e levou 2 gramofones pra casa. Milton Nascimento levou em 97 o prêmio na categoria Melhor Álbum de World Music. O Pharrell Williams já concorreu com ele mesmo. É isso mesmo que você ouviu, gente. É possível. O rapaz é bom, ele briga com ele mesmo. Isso aconteceu no Grammy de 2014, quando o álbum Girl, do Pharrell, concorreu com o ex do Ed Sheeran e Beyoncé da B, que foram produzidos por ele. Ou seja, concorreu ao álbum do ano com o Pharrell do ano. Infelizmente, ele não levou nenhuma. Que azar, né, gente? O cara tava com 3 chances e não levou uma. Isso daí entrou pra história. Cara, certeza. O BTS foi indicado no ano passado na categoria Melhor Conjunto de Gravação com o álbum Love Yourself Tear. Mas, infelizmente, não levou, gente. Mesmo assim, eles entraram pra história do Grammy. Foi a primeira banda de K-pop a se apresentar e também entregar um prêmio. No caso de Melhor Álbum de R&B, que foi pras mãos da cantora Her. Olha, na época a internet quebrou, né? Pena que em 2020 não tem uma indicaçãozinha pro BTS, gente. Mas eles tão aqui com a gente no nosso coração. Poxa, Grammy. Que mancada. E cês tão ligado que tem uma versão latina do Grammy, né, gente? Esse ano, o Grammy Latino faz 20 anos. Ele foi criado em 2000. Já ganharam prêmios por lá. Rosalia, J Balvin, Camila Cabello, Shakira e Jennifer Lopez. E pra fechar, gente, que tal a entrada mais extravagante do rolê todo? É tipo um prêmio que a gente tá indicando aqui. A gente tá inventando. Vamo lá. E temos uma indicação e uma premiada. E é ela mesma, Lady Gaga. Imagina se introduzindo o Grammy dentro de um útero. Foi isso que ela fez no Grammy de 2011 e já entrou para os anais da premiação. É, o arquivo, bizarro and inesquecível. Em 2016, ela também fez uma performance icônica, homenageando o David Bowie que tinha falecido naquele ano. Ah, a Gaga foi indicada 27 vezes e levou 9 Grammys. E aí, gente? Cês gostaram desse 50 fatos quase matemáticos? Cheio de coisinhas? Foi legal. Eu curti. E esses foram os... 50 fatos sobre Grammy Awards. Agora é só esperar o Grammy 2020 pra ver quais são os grandes vencedores da edição, né? Deixe seu like, maroto. Se inscreve no canal e comenta qual fato você achou mais bizarro. Te pegou de surpresa, entendeu? E eu quero saber também quem é o seu artista favorito pra levar o Grammy. Vamo fazer a aposta, gente. Vamo escrever nos comentários aí. Beijo, tchau. E aí Espírito, watch the heavens open Espírito, can you hear it calling? Espírito, can you hear it calling? Espírito, can you hear it calling?